Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 400 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Revelo como sempre abrindo alas, e essa semana uma edição muito especial, um número redondo, 400, e vamos falar sobre o UFC 294 do último sábado, amarrar os contornos, as consequências do efeito borboleta para o futuro do MMA, de tudo o que aconteceu, e para isso temos uma edição muito especial, realizando o que vocês pediam, vocês queriam uma edição especial do podcast sem a presença de Lucas Carrano, então atendi vocês, e finalmente Lucas Carrano não está participando hoje, porque está em Mônaco, está em viagem, mas para debater o evento temos três convidados extremamente especiais, começando pelo mais velho, vamos começar aqui pelo mais velho, que é o meio médio do UFC, Gilbert Banzo, Durinho, que não foi para, Durinho, você não foi para Abu Dhabi para não ter que aturar o Belal Mohamed, conta isso para a gente, uma boa tarde meu amigo que está na Flórida, né? Isso, boa tarde pessoal, então não fui, na verdade o pessoal do UFC está me levando bastante para os eventos como convidado, eu fui para a Austrália, fui para Singapura, estou indo para o Brasil e estou indo para Nova Iorque, e daí eles me perguntaram, você quer ir para Abu Dhabi? Eu falei, putz, o Rostinho já vai estar lá, já não, a vibe já não é melhor, o Chimai vai estar lá cheio de maior galera, a vibe já não é melhor, eu falei, quem que vai? Aí ele falou, a áudio, a minha instituição, ele vai e tal, o Sulano, o Vitori e o Belal Mohamed, eu falei, ah, não quero não, ele falou, a gente vai colocar várias atividades, vai ficar o dia inteiro, eu falei, pô, ficar o dia inteiro com o Belal Mohamed, aí ele é assim, vamos ter que fazer todas as atividades, eu falei, ah, não vou falar, não, obrigado, aí cancelei de verdade, eu tinha que ficar em casa, que meus filhos estão na, meu filho mais velho está na fase final ali do futebol season, né, da temporada de futebol, ele ganhou o jogo sábado, no próximo sábado é o Super Bowl ali da molecada, então foi até bom para eu ficar em casa aqui, foi maneiro para caramba. Aliás, é um fenômeno curioso, né, Durinho, filhos de lutadores brasileiros que gostam de futebol americano, né, os filhos do Belfort, os seus, o do Jacaré também. Do Pantoja também, é isso, é a cultura daqui, né, a gente bota um moleque para jogar futebol, já fizeram jiu-jitsu, mas pega o futebol americano aqui, é o que a galera joga mesmo, que é o futebol daí, aqui, pelo menos aqui na Flórida, né, nas cidades que eu acompanho aqui, a molecada vai toda para o futebol americano e meus filhos foram e fizeram o maior suporte aí, é maneiro, é maneiro para caramba. Maravilha, temos também aqui, agora dois leigos, né, já que trouxe um profissional, temos dois leigos, começando por Luiz Coutinho, aquele que nem assistiu o card direito, faz um vídeo por semana, está com um boi na sombra, mas tem opiniões ácidas sobre o UFC 294, né, Coutinho, boa tarde. Perfeitamente, já dei uma olhada no Twitter já para ver o que os outros estão falando, me baseei nisso, né, já que no sábado estava sofrendo com o Botafogo, que teve um apagão no meio do jogo, né, o Botafogo está tomando muita energia e estou assistindo um pouco com o UFC, mas deu para sobrar alguma coisa, deu para tirar alguma coisa da opinião de vocês, a gente inventa aqui, na hora de fazer esse podcast, que parabéns, inclusive, você tem muita experiência minha me apresentar convidado, começa apresentando o Gilbert Durinho como o mais velho, falta de gentileza, falta de educação danada, mas tudo bem, você não está acostumado a entrevistar os caras, né, respeitar os homens. Estou acostumado a babar ovo, Coutinho, mas eu vou pegar umas aulas com você e a gente vai melhorar. E para os caras voltarem, né, senão vai ter que aturar o Lucas Carrano de historinha, né, hoje a gente está começando na hora que o Lucas Carrano não teve nenhuma historinha de atraso, aquelas que a galera do podcast está acostumada, mas vamos em frente, tem muita coisa legal para falar. Verdade, tenho a melhorar e temos o meu outro inimigo aqui do YouTube, Laerte Viana Venanso Alves, do canal Laerte na área, aquele que foi demitido do Superlutas, né, como vai Laerte e quero saber se você está animado para debater esse evento. Obrigadão, Renato, pelo convite, já tinha rolado algumas semanas anteriores, né, e eu estava sempre dando uma desculpa para não participar, dessa vez me faltou criatividade, eu tive que aceitar, estou aqui, então obrigado pelo tempo, Coutinho e o Durinho, Durinho, inclusive a gente gravou antes da luta, foi bem bacana, vamos contar uma mentira. Mas refight você vai, né, aqui que é difícil. Parceria, né, lá tem a parceria com o Diegão, né, mais gente boa. Entendi. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Bom, pessoal, eu queria perguntar, começar com vocês repercutindo a primeira luta do card, que foi o Xara Butgin, Magomedov, o Xara Bullet, o nosso querido Pirata Caolho do Da Guestão e Bruno Blindado, né, eu fiquei bem impressionado com o kickboxing do cara, troca nas duas bases, chuta muito, muito difícil o Blindado se aproximar dele, mas quando o Blindado quis botar para baixo, botou, né, terminou com a guarda passada, o Dana White até disse na coletiva de imprensa que, pô, é a primeira vez que eu vejo um cara do Da Guestão que não sabe defender queda. E aí, o nosso Xara, um olho só, vai avançar, Durinho? Esse cara, pelo que você viu, dá para avançar pelo complicado peso médio ou ele vai ter que reforçar essa defesa aí para ontem? Cara, eu fiquei impressionado também. Achei ele muito bom e pé chato. Ele me lembrou, cara, um cara que não é tão famoso, mas eu tive a oportunidade de treinar bastante. Chama Andrews Nakahara. Ele fez o dufe aqui do Black Ziggins contra o American Top Team, que o Camaro ganhou, que o Vicente já me participou, ele entrou, ele acabou perdendo, ele foi companheiro meu na época que eu treinava com o que eu era coach do Vitor, faz ou menos uns dois anos, mais ou menos, um dos caras que mais me bateu até hoje. E ele é bem parecido, ele tem um jab, o jab dele com a perna, velho, da frente. Só que o cara é do Kyokushin. Então, o chute dele, meu irmão, o peito do pé do cara tem uma pedra ali, meu irmão. Que caraca, meu irmão, que chute chato, mano, que machuca. E eu vi o Shara Bullet igualzinho, meu irmão, que chute chato, chute igual um jab, chuta alto, chuta baixo, chuta rodado. Tem esse detalhe ali da queda, né, cara, que eu acho muito fácil, de verdade, eu acho muito fácil dele ajustar. É porque o pessoal fala, ah, tomou queda, mas foi até contra o blindado, que é um cara da trocação. Então, o cara não tava esperando um blindado entrando na queda tão bem, né. Acabou que o blindado entrou muito bem, foram duas que eram num tempo muito bom, mas eu achei o Shara Bullet muito chato e, cara, se for treinar com o cara que derruba, pega um, vai subir ali, ó, vem cinco cerdos da Aguistão ali, meu irmão, molinho de resolver esse problema aí. É um cara que vai dar problema na divisão, na minha opinião. É, ele tem só 29 anos, né, ele é de 94, rapaz. Agora tá 12-0, com 10 nocautes. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do Shara Bullet? Alguém viu o copo meio vazio? O blindado também, que agora tá numa fase bem, bem complicada. Quatro derrotas em cinco lutas. O blindado renovou o contrato na última luta, né, do Brandon Allen. Só que a gente sabe que isso não necessariamente é uma garantia, o UFC pode acabar dispensando. Acho que vai receber novas oportunidades por questão da... Até o estilo empolgante, que o blindado sempre faz boas lutas. Eu conversei com ele depois da luta no WhatsApp aqui. Ele disse que vai tirar um tempo, que ansiedade é um problema que ele já tinha revelado antes, né. Ele falou que a ansiedade bateu de novo no segundo round e ele perdeu qualquer tipo de estratégia e acabou se complicando sozinho, palavras dele na luta, que ele vai tirar um tempo pra cuidar da mente, pra cuidar do corpo. E até bom, né, ele tem feito uma sequência muito grande de luta, uma em cima da outra. E agora com quatro derrotas em cinco, de fato é uma situação que complica um pouco. Sobre o Russo, eu sigo a toada do Durinho. Eu vi muita gente questionando aí, falando, pô, defesa de que era vazada. Mas eu acho que com a idade, é questão de evoluindo nessa parte. Em pé, ele mostrou que é um pouco diferente, né. Tinha muita dúvida em relação a como ele se portaria no UFC. A gente sabe que o nível é outro, ele chegou em Victor 11-0. Muita gente levantou dúvidas em relação à concorrência que ele tinha enfrentado, mas ele mostrou que ele é real, né. Questão de ser lapidado, tempo pra isso tem. É um nome interessante pra gente ficar de olho. Eu gostei também, cara. Eu gostei, achei o moleque bem versátil, pô, incansável ali. Embora, mesmo quando ele esteve por baixo, ele trabalhou muito mais do que o blindado, né. O blindado por cima ali. Eu não sei vocês, mas eu achei que o blindado tava um pouco mais lento do que o normal. Não sei se houve alguma coisa no corte de peso, se ele tava mais cansado do que eu esperado. Mas eu achei o blindado muito lento. E nesse tempo, né, enquanto o blindado tava pensando demais ali nos ataques dele, o maluco largou um arsenal de golpes de tudo que é jeito, de tudo que é lado. E mesmo no chão, trabalhou muito mais. O blindado ficava por cima e o cara desceu a lenha ali, né. Subiu a lenha, no caso, né, já que ele tava por baixo. Mas eu gostei também. E também acho que, pô, tem muito a melhorar pra uma primeira luta, né. Como o Laerte lembrou aí, a expectativa da galera era grande, porque ele não teve muitas lutas que fizesse ele já chegar com essa moral toda e tudo mais. E ele já pegou logo o blindado, que é um cara que tem respeito dentro da categoria. Achei que ele mandou bem demais, cara. Tô ansioso pra ver as próximas lutas dele. É, e pra deixar claro, o Char, ele não é completamente cego de um dos olhos e é congênito, ele já nasceu com isso, né, ou seja, tá completamente adaptado pra enxergar dessa forma. Pelo que eu li, ele não deve ter grandes complicações com as comissões atléticas americanas, porque, de novo, ele não é cego de um olho. E, assim, vale notar também, olhando pelo copo meio cheio, que o blindado foi mais grappler contra ele do que contra o Poiton até, né. Então, de novo, 29 anos, é de uma região que se ele precisar, como o Durinho citou, se ele precisar de mão de obra pra reforçar essa defesa de queda, ele tem mais do que demais. E também é um personagem, né, barba ruiva, um olho só, se fala como o Hans, assim, né, os caras se expressam parecido. É um personagem que, certamente, ganhará muita tração aí na categoria até 84 quilos. Na sequência, pessoal, eu queria perguntar pra vocês também aqui do Mohamed Mokaev, né. Mohamed Mokaev, que, segundo o Carrano, né, que fez o Mundial Amador, é um dos maiores lutadores da história do MMA Amador, né, venceu todo mundo, basicamente, chegou no MMA com pinta de fenômeno, de futuro campeão dos moscas, mas rodada após rodada a gente vê ele passando perrengue. Beleza, é um menino também, de 23 anos apenas, mas se ele não finaliza o Tim Elliot no terceiro assalto, ele provavelmente perderia a luta, né, porque dois jurados marcaram 10x9 Tim Elliot nos dois primeiros rounds. E aí, vocês acham que, no caso do Mohamed Mokaev e Durinho, é mais uma questão de paciência, ou, de repente, já você não bota tanta fé assim, porque, por exemplo, você é amigo do Pantoja, né, imagina se ele pegar o Pantoja hoje, né, se ele já tá começando a passar muito perrengue com o pessoal fora do ranking, agora o Tim Elliot top 11, o que você achou? Eu achei esse moleque muito bom, cara, eu acho que ele é o futuro mesmo, eu acho que hoje, contra o top 5 ali, vai complicar pra ele, o Manuel Cap, o Pantoja, por ter uma galera bem dura ali, que vai ser luta chata pra ele, porque esse é complicado nessas categorias, quando chega no top 10 ali, todo mundo é bom em tudo, né, esse cara é só da trocação, é só um Portan, um Adesanha, que são muito alto nível em uma coisa, mas fora Portan, fora o Adesanha, a galera tem chão, tem ainda mais demais levinhos ali, o top 10 ali do peso galo, o top 10 de todos os pesos ali, pena, leve, meio médio, a galera top 5, top 10 é boa, é dura de tudo, então, eu acho ele um moleque muito bom, muito completo ali, mas, contra o top, tem que ter que ir com calma, eu acho que tem que pegar mais uma luta, ele pediu uma reserva já da luta do Pantoja, eu acho que tá muito rápido, eu acho que, tipo, tá com 23 anos, calma, calma, vem com calma, uma hora vai chegar, vai batendo em cada um, já tá no final do ano, ano que vem faz mais duas lutinhas, aí pra depois pensar em, tipo, o tarot shot e tudo, mas eu acho que é um moleque que tem um futuro brilhante ali sim, pô, 23 anos fazendo esse estrago ali, invicto, campeão mundial, bravo, eu acho que o moleque fala também, sabe, é um moleque que vende também, eu acho que o moleque vai dar muito problema aí futuramente. Esse lance dele querer acelerar o passo que o Durinho até citou, que ele tá pedindo uma luta atrás da outra, porque quando ele chegou, ele falou que o objetivo era se tornar o campeão mais jovem da história do UFC, né, ele tem 23, o John Jones foi com quase 24, se eu não estiver enganado, né, foi com 23. Ele, pra bater o John Jones, ele teria que ser campeão em 2024, até, se eu não me engano, o agosto, alguma coisa assim. É, tempo dá, pelo ritmo que ele faz, assim, claro, se todas as estrelas se alinharem pra isso, né, pelo menos pra chegar numa disputa de Sinturão, acredito que dê tempo pra ele, mas é aquela questão, né, se coloca em muitas posições de riscos, contra o Jafel, em março, no UFC 286, ele também, sabe-se lá como, não bateu naquela chave de joelho reto, muita gente até achou que poderia ter estourado os ligamentos, por sorte dele, não aconteceu nada de mais grave, mas ainda assim, é um cara que... Sábado, de novo, deu uma arrosnada no triângulo do Tim Elliot, né? Exatamente. Mas o lado bom disso é que o menino, com 23 anos, mesmo passando pelas adversidades, sempre arranja uma maneira de vencer, né? Tem a questão psicológica também, que até pela idade, poderia se abalar, o cara tendo que ir pro tudo ou nada, porque sabia que nas papeletas tinha perdido, e mesmo assim, conseguiu se impor e finalizar o Tim Elliot, que é um veterano duríssimo, já enfrentou a categoria inteira, então isso também é um sinal de qualidade, né? Quando na adversidade, o cara ainda assim arranja maneiras de vencer, isso fala muito sobre ele, porque o talento é inegável, né? Acho que não há nem o que discutir em relação a isso. Saluta, você viu o Coutinho, ou estava no jogo do Botafogo? Eu estava no jogo do Botafogo, não, mas o evento acabou antes, né? O evento acabou antes. Mas o que eu ia falar, que eu acho que esse moleque, a idade joga a favor dele, né? Na hora da gente analisar o que ele tem feito até aqui. Exatamente por esse argumento de que, ah, precisa de tempo, ainda vai amadurecer e tal, mas eu acho que o que ele tem apresentado, se ele não queimar a etapa, pô, o futuro dele tem tudo para ser brilhante, não acho que ele dá conta ainda de ser um plano B, um lutador reserva de disputa de cinturão, pegar top 5, essas coisas. Se ele fizer o passo a passo direitinho, ele vai dar trabalho, mas eu acho que se você queimar a etapa, ele vai se enrolar, porque nem sempre você vai ter a chance de se recuperar numa luta. O cartel amador que o Renato citou dele é 23-0, né? E agora 11-1 no profissional, nenhuma derrota, mas tem um no contest, né? Então, o maluco tem 23 anos e 35 lutas nas costas, é bastante coisa. É, tem muita gente que defende o Mohamed Mokaev como o melhor lutador da história do MMA amador, né? E de novo, MMA amador você não está ganhando dinheiro, mas ele só estava lá porque ele realmente era muito menino, 17, 18 anos, não tinha muito para onde correr. Agora, na sequência, pessoal, a gente tem que falar de Kranlis Kerov e o Arley Alves, né? O Arley Alves não tinha lutado com 84 quilos no UFC, estava sem contrato, então provavelmente foi uma daquelas situações de que não tem ninguém para lutar com o Kranlis Kerov em cima do laço e de repente para ter o contrato renovado o Arley foi o único que levantou a mão. Para mim ficou meio claro que ele não é muito peso médio, né? Ele estava meio que acima do peso dele, a gente viu até em velocidade e não deu muita luta, né? Ele foi nocauteado na primeira blitz do Kranlis Kerov com 2 minutos, o Nasurdini Mavov, que seria o adversário original, não conseguiu visto para o Emirado dos Árabes Unidos, e Kranlis Kerov é outro, né? 30 anos, campeão mundial de combate sambor, 15-1 no MMA, única derrota para o Hansel Kimaev no Brave. E aí, Durinho? Uma noite muito dura para o Arley, que basicamente não lutou. E se você, se você acha que esse Ikranlis Kerov também já já está nas cabeças aí do peso médio? Pô, o Ikran é muito duro, cara. Na verdade, a parada aconteceu até esquisita, esquisita não, né? Ele veio fazer o camp aqui com a gente uma vez, quando ele foi para lutar contra o Shimaev, o camp dele foi quando a gente ainda treinava na Hard Knocks. Então, o Ikran veio, o Ikran ajudou também o Camaro, quando o Camaro estava para lutar contra o Tyron Woodley, ele foi um dos caras ali, naquela época ali ele era bravo, ele jogou no Camaro, fazia umas coisas ali, eu falei, caraca, vai ganhar, vai lutar no Bravia, deve ganhar, tal, tal, acabou que vai para a UFC, já estava falando assim, só que aí acabou que ele perdeu, tomou um nocaute lá. A gente ficou até assim, e o moleque, o russo lá lutou, o cara lutou, tomou um nocaute para outro russo, a gente falou, caraca, sério? Quem é esse outro russo, né? É, a gente falou, caraca, sério, moleque duro, eu falei, caraca, esse moleque vai chegar. Daí, ele lutou outros eventos aqui, lutou o evento do Khabib, que estava tendo aqui em Miami, e bom, entrou no UFC, mas eu já sabia, meu irmão, eu já sabia, é aquele moleque que é questão de tempo, tipo, não é igual o Mokaev, que conseguiu chegar invicto, mas vai chegar, sabe? Cada um tem uma jornada diferente ali. Eu sabia, meu irmão, quando ele lutou contra o Fio, os caras falaram, o Fio aceitou a luta, aí o Fio mandou mensagem lá no grupo, tô aceitando a luta desse cara aí, meu irmão, no grupo, depois eu falo, pô, pega essa luta não, viu? Machuca, machuca? É, esse moleque é duro, Fio, pega esse, não, pega essa luta não, aí os coach falaram, vai lá no pessoal, manda mensagem, a gente manda mensagem, Fio, Raul, Fio, pega essa luta não, esse cara é chato, não vou lutar, aí sei lá, não sei se ele levou, às vezes o cara leva isso no ego, sabe? Vou provar, vou provar. Como assim, você tá acreditando em mim? Não, então vou lutar. Daí meu irmão, lutou, perdeu, e depois ia ser contra o Borrachinha, acabou que não foi, aí depois do Imavov, acabou que não foi, acabou que chamaram o Arley em cima da hora, e eu acho que é questão de contrato, eu fiquei sabendo também, eu vi que o Arley tava sem contrato com o UFC, aí acaba que quando não tem ninguém, e deve ter, eu acredito que tem tipo um arquivo ali, de caras que não renovaram, daí eles já vão ver se um desses caras que a gente não renovou, aceita, e daí o Arley deve ter aceitado, aí tipo vale, sabe? Porque aí nem você dá um contrato novo, aí te dá um contrato novo, fala, você vai ter que vir aqui em Abu Dhabi, lutar com esse cara que ninguém quer lutar, mas ele chega em um contrato novo, então, putz, é, falar que sim, se tu quiser continuar lutando, ele vai falar que sim, então ele pegou a luta, é uma oportunidade, mas putz, tá caro na furada, sabe? E o Arley é muito duro ali, eu acho que o Arley tinha, pretensão sim de subir, mas não assim em cima da hora, não do nada, pega a luta aí, tipo que nem o Camaro, não do nada, vai pega aí, é complicado. Nesse caso, existe alguma, não tem no contrato, mas o UFC deu um contrato de quatro lutas para o Arley, o Carlão Barreto até passou essa informação na transmissão, no caso, ter perdido da maneira que foi, com dois minutos, onde não foi nem muito competitiva a luta, será que corre risco do UFC, mesmo tendo oferecido um contrato, cortar o Arley novamente? Ah, é sacanagem, né? Acredito que não, acredito que não, porque o moleque que pegou, quebrou o galho que ninguém quis, sabe? O UFC tem umas paradas que não tem muito noção, mas tem umas paradas que os caras, não, o bicho veio lá, ninguém queria a luta, o cara foi lá e a Buda, ele botou a cara, não, tá tranquilo, relaxa. Tipo, o Sean Shelby é um cara muito assim, acredito até que, putz, eu vou citar outra pessoa como exemplo ali, ah, o Blindado também, o Blindado também pegou uma luta que não tinha nada a ver, o Blindado acabou de perder uma luta para o Brandon Allen, que tipo, se ganhasse ele ia entrar no ranking, se ganhasse do Brandon Allen, acabou que perdeu, e daí os caras tomam essa pica aqui lá em Abu Dhabi, o cara fala que sim, o Sean Shelby é um cara bacana, o cara, não, o cara falou que sim, não precisava falar, poderia meter um caô como 10, colocaram, eu vou dar moral, o Sean Shelby faz isso, não sei que faz isso com todo mundo, mas, pô, como o Arley Alves, que foi campeão do TUF no Brasil, o Blindado, que pô, já teve, é um cara que é maneiro de assistir lutando, é um cara que não peida, sabe? Tipo, que vai chegar lá e vai lutar, eu acho que tanto o Blindado e tanto o Arley não correm risco nenhum. É, eu só espero, Durinho, que você não esteja certo sobre o Arley continuar no peso médio, porque eu achei que não ornou muito bem não, cara. Ele foi campeão do TUF com 84 quilos, né? Não, eu sei, mas o TUF é mais um negócio de bater peso rápido, né? Todo mundo luta no TUF na categoria de cima, né? O sapato foi campeão peso pesado, né? É, eu não acho que bateu muito não, o Arley no, achei ele meio fora de forma até. Eu só achei isso, só achei que foi muito rápido, sabe? Tipo, não deu pro cara se preparar, chegar lá blindado, pode ser, não sei, mas eu acho que quando o cara tá com um pouco mais de idade também, já foi complicado de cortar bastante peso e tal, pode ser, e só rapidinho falando do blindado ali, que o Coutinho falou que ele achou ele meio lento, eu achei que ele começou bem no começo, e eu achei o que arrancou a energia dele, foi aquelas bicas ali, engaçou as suas pernas, engaçou a linha de cintura, meu irmão, anda pra frente lá, faz alguma coisa, acaba com você, velho. Aquele cara ali, tipo, pensando até em você, Durinho, se eu fosse lutar com um cara desse, né? O Xarabulha tinha 1,88m, e envegadura de perna de quilômetro, né? Não tem opção, você tem que partir pra dentro, ficar colado nele, né? Tem outro caminho. Tem o MMI e o Shimaeve ali, de estratégia, e vambora. Pois é. Na sequência, a gente teve a maior lambança desse ano, talvez, né? Que foi Magomed Ankalaeve e Johnny Walker, uma sequência cinematográfica, né? O Johnny fingiu que tava lesionado com o jab no corpo, subiu numa joelhada voadora, que foi no vazio, o Ankalaeve botou ele pra baixo, travou na grade, começou a bater, e deu uma joelhada absolutamente ilegal, né? Ter virado no contestou até bem-humorado, né? Porque aquela joelhada foi absolutamente intencional, deveria ter sido desclassificado, mas, né? Até o local em Abu Dhabi, acabou sendo... Não viram a intenção, né? Segue o jogo. Mas aquela cena ali do Johnny Walker falando com o médico, que provavelmente era o primeiro evento de MMA dele, o cara perguntou onde você tá, eu tô no deserto, e o cara considerar a resposta errada, como se ele tivesse confuso e acabar a luta, é comédia pastelão, né? O que vocês acharam aí? Tinha alguma coisa que... Tipo assim, tirando um médico mais experiente, que levar em consideração que o lutador não vai dar a resposta perfeita, esse tipo de coisa, O Johnny Walker podia ter contornado melhor ou a barreira do idioma também, falando inglês, o cara com sotaque, o inglês não é a primeira língua dele. Tinha alguma forma de contornar e evitar essa cagada, que foi uma perda de tempo enorme pros dois, né? O que vocês acham? O que eu fico preocupado é que não tenha cantado naquele momento a veia cômica do Johnny. De meter, a gente sabe que o Johnny é bem-humorado e tal, e de chegar lá e meter, eu tô no deserto, sabe? Seria uma completa loucura. Mas eu não sei vocês, eu confesso que eu fiquei com a impressão que o Johnny, durante muitos momentos ali naquele espaço de tempo curto, né? O Johnny me pareceu estar usando o tempo a favor dele. Então, em diversos momentos o médico estava olhando pra ele, e o Johnny estava ali meio que olhando pra baixo, demorando pra responder. Não sei se ele queria usar mais do tempo pra se recuperar, e aí isso também contribuiu pro médico falar, pô, tô aqui tentando engajar, interagir com ele, ele tá demorando. Mas sem dúvida nenhuma foi uma situação muito... Você achou que o Johnny teve uma postura diferente enquanto ainda estava negociando com o médico, e outra depois que foi anunciado o cancelamento? É isso? Porque eu vi muita gente reclamando disso do Johnny também. É, porque se você reparar, logo depois que a ajoelhada acontece, o Johnny imediatamente vira pro Alistair Kerov e dá uma reclamada. Se você é abalado, né, o Durin pode falar melhor, se você tá abalado ali, ou realmente sente o golpe, a tua primeira reação vai ser, pô, segurar a onda, se recuperar. Ele teve uma reação muito imediata. Então eu não achei que o Johnny tava abalado ou precisando de tempo pra se recuperar. A postura dele quando o médico tentou conversar com ele me pareceu de um cara ali. Por isso que eu tô falando, nem o corte, nem o golpe, nem a reação do Johnny me fazem entender que ele precisava daquele tempo todo. Por isso que a impressão que eu fiquei foi, pô, o lutador sabe que tem cinco minutos, nem todos usam cinco minutos, mas a gente tá cansado de saber. Tem muita gente que usa aquele tempo ali pra dar uma respirada, voltar melhor e tal. Eu senti que o Johnny não respondeu tão rápido, não engajou tanto quanto ele poderia naquele momento. Mas assim, eu tô aqui, né? O Johnny que tava lá dentro. Então a gente não sabe o que se passou na cabeça dele, se ele realmente tava precisando de tempo pra se situar de onde ele tava e tudo mais. Mas assim, tem que ser falado também que o cara foi em cima muito rápido, né? O Johnny poderia ter... Você encerrar a luta por conta de uma resposta dessa? É, não. Faltou tato do médico, de insistir mais um pouco, averiguar. O cara foi, ah, não é deserto? Ih, não. Essa é a única pergunta que ele poderia ter feito, entendeu? Até porque a resposta é a mais Johnny Walker possível, né? No sentido sarcástico, bem-humorado, é o estilo Johnny. Essa questão do deserto, o próprio Dan White falou na coletiva depois que ele não tá errado. E não tá, né? Porque eles estavam, entre aspas, no deserto mesmo. E é, além da falta de experiência, eu acho importante frisar que por mais que o Johnny não tenha respondido de imediato, talvez da maneira ideal, se é que podemos dizer assim, também não dá pra transferir culpa. E eu sei que, obviamente, não foi essa a intenção do Coutinho, mas eu vi algumas pessoas na internet falando... Foi sim, foi sim. O Coutinho é maldoso, a gente conhece. Eu vi algumas pessoas falando na internet que o Johnny tem culpa no lance. Aí eu acho que já é esticar a corda demais, né? Por mais que, de repente, não tenha tido a postura ideal, ele ainda tinha o tempo a favor dele ali, né? É prática comum alguns atletas tomarem o tempo ali, porque o erro, senão é uma inversão de valores, né? Tudo começa com o erro do Ankala Ev, que dá uma ajoelhada daquela que não tem nem o benefício da dúvida de, ah, tava levantando, tava claramente com o joelho no chão, então seria inverter a culpa. O primeiro culpado de tudo isso é o Ankala Ev. Depois é o árbitro. Deixa eu perguntar, Olaert, pro Durinho, porque o Durinho aqui não tem rabo preso, não vai precisar fazer entrevista com o Johnny Walker pra gavio depois, né? Então, Durinho, e aí? Johnny Walker encebou ou o querido médico lá também, porra, tava com a panela no fogo e quis ir embora rápido? Putz, esse médico foi o maior novato. Eu achei o árbitro também. Aí, pra azedar tudo, o Johnny Walker brincalhão, mas tinha uma loucura ali no meio do drama. O cara te faz um médico, meu irmão. Eu fico perguntando, vamos, vamos, sai da luta, um médico. Te faz uma pergunta. Onde você tá, você não pode, ah, tô no oceano, tô no deserto, tô no... No planeta. Tô na neve. Não dá pra brincar, cara. Tipo, eu sei que ele é brincalhão, mas, pô, ajudou, ele ajudou no drama, sabe? Eu concordo com o que o Laertes falou, a culpa não é dele, a culpa é do Ankala Ev primeiro, depois do... Mas aí ele ajuda, sabe? Tipo, eu não quero ajudar no erro, eu vou tentar fazer o mais fácil possível, meu irmão. Tô no Tagoon, tô em Abu Dhabi, tô lutando. Pô, meu irmão, tô melhor ajoelhadão, me dá mais um minutinho aí, que eu quero lutar, mas me dá só mais um minuto. Tipo, dá pra desenrolar, sabe? Dá pra falar. Daí tem a parada do idioma, tem, mas ele já tem o inglês que dá pra desenrolar isso, sabe? Então, é complicado ali, tipo, é complicado falar o que é que eu faria. Meu irmão, tomar um golpe, dependendo do golpe, é complicado falar o que é que você faria. Tipo, às vezes pegou um golpe forte pra caraca, o bicho tava ali pensando, meu irmão, sei lá o que ele tava pensando, e querendo, e querendo meio que voltar, e daqui a pouco do nada, ele vê que a luta vai acabar, aí daqui a pouco, ah, não, então já é pra luta, já é, tô pronto então, tipo, sabe? Eu acho que foi uma parada muito bizarra que aconteceu, erros de várias partes ali, que aconteceu um drama que não precisava. Todas as partes tem um pouquinho de erro ali. Outra coisa que eu também achei meio confuso, é, pô, se você tá consciente, que tipo de lutador entende que quando o árbitro balança os braços que encerrou a luta, que a luta vai voltar? É um sinal muito claro. O Johnny achou que realmente que a luta ia voltar, ou ele, pô... Ele achou que era só empurrar o árbitro que tava tudo normal, aí continuava. Tem a possibilidade de reverter a decisão do árbitro ali, se eles analisarem alguma coisa? Já aconteceu algum caso assim no UFC? Não lembro. Não lembro porque, assim, o replay no MMA, ele é pra auxiliar o árbitro. É que nem o VAR, né? Ele não toma a decisão do árbitro. A decisão do árbitro é soberana, né? Então, o que acontece em algumas comissões é que o árbitro toma a decisão, vai pro replay, aí o replay, se for algo grotesco, pode voltar. Que nem o VAR, mais ou menos, né? Não voltar à luta, mas mudar a decisão do árbitro, né? Não tem como, tipo, parou a luta, ah, não, chama os lutadores, vai voltar. Não, mas mudar a decisão, né? Se for alguma coisa grosseira entre uma desclassificação e o No Contest, por exemplo. Mas ali não tinha muito o que fazer. Eu discordo do No Contest, né? Porque, ah, o Ancalev não teve intenção? Pô, peraí, né? Aí a gente tá entrando na alícia do País das Maravilhas. Mas, seguindo em frente aqui, pessoal, vamos logo cair dentro de Hanzer Kimaev versus Kamaru Usman, uma luta que é uma cebola, né? A gente pode descascar, é uma porrada de camada diferente. Turinho, você conhece esses dois intimamente, né? Você tinha me dito, antes da luta começar, que o Usman ia estar uns 80%, porque ele tá sempre treinado em forma, né? Não é um cara que se larga, também tinha feito sparring, mas, de novo, né? Abu Dhabi, uma semana de preparo, também, né? Nunca tinha lutado com 84 quilos no UFC, já um cara com um pouco mais velho. O que você achou da performance do Usman? Você também ficou um pouco chocado da forma como o Hanzer botou ele pra baixo ou você acha que o Usman fez o que deu pra fazer com o tempo que ele tinha? Cara, eu achei que o wrestling do Kamaru não tava fiadão, não. Ele tava fazendo muita trocação ali, treinando muita trocação, não tava fazendo tanto wrestling. Então, eu acho que era o meu medo, na luta. O meu medo era se o Kamzá viesse no mundo de vamos trocar o wrestling e botar lá abaixo, ele ia gastar uma força, mas eu achava que ele ia acabar colocando. Mas aí, eu acho que ele gastou uma força ali, botou pra baixo. Eu acho a defesa do Kamaru não tava fiada ali pelo momento de campo. Ele não teve campo praticamente, ele tava fazendo sparring, tava treinando, ele defende costas bem e eu sabia que ia ser difícil do Kamzá acabar finalizando ali. Mas o Kamzá, tipo, a luta não, como eu posso falar, não me impressionou muito, se não teve nada que eu achava que não ia acontecer, eu achava que se o Kamzá entrasse bem ia colocar pra baixo, ia ser difícil do Kamaru levantar e eu achava que o Kamzá ia cansar demais, só que eu também achei que o Kamaru cansou demais, daí o Kamaru meio que ganhou um round ali, poderia ter ganho mais um, mas aí acabou que tomou outra queda. Foi uma luta boa, cara, eu não achei que essa luta, muita gente falasse, se fosse cinco rounds, é outra luta, sabe, é outra preparação, muda tudo, não adianta falar, você pegar... Mas e se, Odorinho, mas e se fosse, assim, cinco rounds a parte, se fosse o mesmo Usman de 36 anos, mais com o campo completo, focando no wrestling, você acha que teria sido outra luta? Outra luta, ele não ia derrubar não, não ia derrubar, mas é tipo a luta que aconteceu do Volkanowski, no Volkanowski treinado, foram cinco rounds, de duas semanas, foi um round, mas é complicado falar, sabe, quando a gente pega a luta assim, em cima da hora, a gente tá confiante no que a gente tem e vambora, mas é complicado, né, você vê ali, a diferença do Volkanowski com o camp, sem o camp, foi um round, né? E aí, pessoal, a pergunta que eu estendo pra vocês é, o Hansel Kimaev assustou, ele tá com cara de bicho papão no peso médio, ou ele, pelo contrário, ele, assim como na luta durinho, ele saiu mais humano do que entrou? Eu acho, desde a luta contra o Durinho, muita gente tentando ver pontos negativos, no Kimaev, eu vejo o copo cheio, nesse caso. Tudo bem, o Usman, nessa luta, não teve nenhum tipo de preparação, mas teve toda essa questão de se fosse cinco rounds, mas eu até falei isso no vídeo e concordo com o que o Durinho falou, talvez se fosse cinco rounds, o Kimaev também não se mataria tanto pra usar toda aquela força nos primeiros cinco, porque sabia que teria mais quatro pela frente, provavelmente, então, é um outro cenário. em cima dos fatos é que o Usman aceitou a luta, ele venceu mais um nome com 29 anos, venceu um ex-campeão que vendeu muito duro, muita gente falando, pô, mas se fosse o Borrachinha, mas se fosse o Borrachinha, o Borrachinha conseguiria voltar pro segundo e pro terceiro round da maneira que o Usman voltou? Então, tem muitas questões envolvidas. Eu continuo vendo o copo cheio pro Kimaev, acho que esse rapaz com 29 anos, pouca experiência e ainda assim, já tendo vencido o Durinho, vencido agora o Kamaru Usman e as outras lutas que essas duas foram as competitivas, nas outras ele não foi sequer tocado, fala muito sobre ele, eu acho que nesse sentido, até superar as adversidades é algo muito bom pra ele. Dizem, não foi confirmado ainda, que ele quebrou a mão no primeiro round, tem até uma imagem que mostra ele falando isso. aí horas depois ele pega um avião particular e dá um aperto de mão vigoroso com o Kadirov naquela mesma mão que deveria estar quebrada, aliás, discurso pela paz e depois foto com o Kadirov, um grande humanitário, esse cara é maravilhoso. Mas, enfim, dentre todas as adversidades eu continuo vendo, eu acho que a galera tá cobrando muito por causa do hype que foi colocado em torno do nome dele, mas estão querendo que seja um semideus que não tenha brechas, é óbvio que o cara vai ter brecha, é óbvio que ele vai cansar, é óbvio que ele vai ter pontos a serem explorados, mas o fato é que mesmo tendo tudo isso, ainda não achamos, ainda não foi exposto ao ponto de sair com a derrota. Então, mesmo tendo pontos a serem melhorados, obviamente, todos têm, ainda assim ele consegue vencer os adversários de qualidade, mais experientes. então, eu acho que às vezes a galera confunde muito torcida e aí podem gostar ou não dele, isso é particular, vai de cada um, mas os fatos que temos dele dentro do octógrafo é que até aqui ele mostra que ele é de fato potencial campeão do UFC, eu acho que, inclusive, um jogo um pouco favorável para ele contra o Sam Strickman. O Laércio tocou num ponto interessante que é a expectativa, o lance do Hansel tem muito a ver com expectativa, se você olhar só os resultados, realmente, mas ele infla a própria expectativa, que vai matar todo mundo, que vai fazer acontecer, tirou o Strickman para nada, tiraria o Isma para nada, então tem um pouco a ver, a cobrança que o público tem com ele tem a ver com o próprio discurso. Mas ele até mudou, mudou um pouquinho depois da luta do Turinho? Não, até com o Turinho que ele teve um choque de realidade, ele viu que não seria da maneira que ele acha, ele até deu uma baixada, não? Essa semana ele falou que basicamente esfregou o saco na cara do Sean Strickman, que o Usman era isso e aquilo, eu queria até perguntar para o Turinho, Turinho, e se fosse o seu grande amigo Paulo Costa, hein? Cara, difícil, é difícil falar, mas eu concordo com tudo que o Laércio falou ali, trocou em cima da hora, negocio, fica falando muito, ah, mas não matou, tipo, ganhou do Camaro, tipo, você acaba de ganhar do ex-campeão, do cara que era o mais brabo aí, ah, você ganhou, ah, mas você não matou ele, você falou que ia matar, tipo, caraca, o Camaro pegou de cima da hora, mas o Ramza também troca tudo, você se preparando para o Borrachinha, agora você está falando do Camaro, muda tudo, mesmo assim o maluco foi lá, eu achei que lutou bem pra caramba, lógico, cansou, gastou maior energia, mas cara, de verdade, muda muito pra usar o Borrachinha, o Borrachinha é um monstro, gigantesco ali, minha pergunta é, ele vai realmente conseguir defender a entrada de queda que o bicho entrou em double, entrou em single, troca uma cinturada, vai pra costa, é um tempo de wrestling diferente, lógico que Sproul, tá, o Borrachinha defende bem, mas mesmo quando o cara começa a meter variação ali, o chain wrestling ali, de um lado, dentro do outro, derruba, eu acho difícil do Borrachinha defender, e tá, o que eu acho também, depois que, vamos supor que ele derrube, tá, vamos imaginar que foi ele primeiro, derrubou, daí o moleque fica por cima, batendo, botando pressão, cara, difícil do Borrachinha voltar inteiro no segundo round, sabe, eu duvido muito, o Chimaya vai voltar inteiro também, não, mas aí vai querer respirar um, dois minutos ali, vai tomar um atraso, bum, outra queda, é o jeito que eu vejo a luta indo, sabe, posso estar errado, é a minha opinião, não é que é o fato, posso estar errado, mas eu acho que ele, eu acho que ele coloca o Borrachinha pra baixo sim. E o, e você acha ele favorito contra o Strickland, o Durinho, agora, né, os dois com campo completo, cinco rounds? Os dois com campo completo, eu acho que o Chimaya ganha, eu acho que todo mundo se assustou ali, do jeito que ele cansou, mas o Camaro é forte pra caraca, o Camaro faz uma força pra sair ali, faz uma loucura, se defende, parece que não, mas você vê que o moleque não consegue evoluir muito, fica meio que ali, e o Camaro gastou uma força ali também, e eu acho que o Strickland não ia fazer ele gastar aquela força, ele vai voltar ao Strickland pra baixo, o Strickland tem um pouquinho de jiu-jitsu, sabe levantar, mas não vai fazer aquela força de wrestling, e eu acho que isso vai ficar se repetindo até ele finalizar, eu acho que o Chimaya ganha bem do Strickland. não sei se vai acontecer, porque quebrou a mão, e novela agora, e espera, e não é, tipo, o Drickland do Pletsch não tem nada a ver com isso, daí... essa é uma questão interessante, porque assim, a gente vai falar do lado comercial, claro, o que vende mais vai entrar na frente, mas no papel, eu não estou discordando, eu estou fazendo aqui o advogado diabo contra a ponta, eu não estou discordando, que é um grande feito fazer o que ele fez com o Usman, não estou discordando disso, agora, no papel, ele tem zero vitórias sobre ranqueados na divisão até 84 quilos, ele tem uma vitória sobre um peso médio em atividade no UFC, que é o Geraldo Michats, que é 10'9 no evento, o Usman, pelo menos até agora, não confirmou se vai continuar no peso médio, então assim, é um title shot sem uma vitória sobre um peso médio top 50, damos assim mesmo, por exemplo, o Drickland do Pletsch nocauteou o Robert Wittaker, e aí, o Isla Makachev também recebeu contra o Charles sem vencer nenhum top 10, o Dan Hooker, pelo menos o Dan Hooker era o sexto. Eu concordo com tudo o que você tá falando, Renato, vamos supor, eu sou o Hunter Dana White, e você vem me a todos esses pontos aí, e eu concordo com todos eles, e eu te pergunto, qual luta que a gente vai ganhar mais dinheiro? Ah, claro, não, mas eu não tô sendo ingênuo, eu não tô dizendo que eu não sei o que que não acontece, mas pô, pro Duplessis que o nocauteou o Wittaker no segundo round, é meio sacanagem, ou não? Muita sacanagem. No mundo ideal, né? No mundo ideal, no mundo real. Sim, sim. No mundo sem dinheiro, no mundo de coisas que funcionam, no mundo sem injustiça. Agora, qual luta, essa é a resposta, qual luta que vende mais contra o Strickland? Ó, e se a gente fizer o seguinte, Durinho, card com meio-evento Strickland, Duplessis com meio-evento Hansat e Borrachinha? Vende, vende pra caramba. Não vem me falar que não vende, que vende pra caramba, mas... Venderia mais pelo Hansat contra o Borrachinha do que o Duplessis contra o Strickland. É, o problema é que, aí você parava pra pensar, pô, quantas vezes a luta de Borrachinha... E eu, advogado, quantas vezes o cara não já cancelou a luta? Já tá cornetando o cara de novo, hein, Durinho? Que coisa, hein? Um pouquinho, né? Sobrou oportunidade, a gente vai lá e dá mais... É, mas o Borrachinha tá numa sequência, assim, complicada, né? São cinco... Acho que no UFC são cinco ou seis cancelamentos no total, né? Então é... Eu acho que ficou um pouco do lado dele, né? De defender ele na coletiva. O Maia falou que ele, pô, tava fazendo xixi nas calças. Até achei interessante que o Denavati defendeu, falou, não, isso acontece, faz parte, é uma situação complicada mesmo. Eu esperava ou ele não comentasse nada ou desse uma cutucada, mas aí ele até que ficou do lado. Assim como ficou do lado do Charles também. Ah, pois é. Enfim, esse card mudou pra caramba. Eu sei que essa luta aqui a gente podia ficar falando até amanhã, né? Mas precisamos falar da luta principal também, Zlama Hachev e Alex Fonda Volkanovich, que acho que não tem muito a comentar, a não ser... Eu fiquei até meio triste com a declaração do Volkanovich pós-luta, né? Falando sobre saúde mental, de que não consegue ficar sem luta marcada, né? Ele precisa ter uma luta marcada porque senão ele se sente inútil, ele entra numa fossa, a cabeça dele não funciona. E você vê, né? Um cara campeão do mundo, número 2 peso por peso, tem uma família, tem filhas pequenas, tem grana, tem tudo, tem status, mas, né? Ainda assim, a cabeça prega peças. E por isso ele aceitou uma luta contra um monstro sem a preparação adequada. A gente viu, né? A diferença de oito meses de uma luta pra outra, dele com um campo completo e dele sem um campo completo, não deu luta contra o Mahashev que resolveu com um recurso novo, né? Que é um chute alto de esquerda. E aí eu até falei na minha resenha, né? As comparações do Islã com o Habib, a gente não imagina o Habib vencendo por chute alto, né? E o Islã Mahashev é dois anos mais jovem que o Habib, tem 31 anos. E aí, Durinho, tá com cara de que, assim, o Charles deve ser o próximo, né? O Dana White deu um bom sinal de que o Charles manteria o Tyrell Shot, o Justin Gates não passaria na frente. Eu acho que tem algum risco aí do Kobe Covington vencer o Leon Edwards e aí apontar pro Mahashev, mas o Kobe Covington também não vai ser favorito. Sendo o mais sincero possível, Durinho, o Charles vai ter que escalar uma montanha aí, complicada, né? Ah, eu achei melhor. Eu te falei que eu achei bem melhor do Charles não ter ido pra lá e eu achei melhor. No final das contas, eu achei que as coisas foram muito boas pro Charles ali. E até o Chimaevo no final falando ah, era a estratégia do Charles e eu usei no Volcanoves que eu não mudei nada. Então, o que me diz que ele finalizou o Charles a primeira vez ele vai querer nocautear agora, tá tipo, pra fechar o caixão. E só do Charles não ter que ir pra lá eu já fiquei amarradão, já não vai pra Abu Dhabi, agora vai ter que fazer. daí o Slam ganha do jeito que ele ganhou do Volcanoves que agora acaba de descansar aí final do ano e tal daí voltar daqui uns cinco meses, mais ou menos. Então, a gente coloca o YouTube novembro, dezembro, janeiro, janeiro lá pra março ou UFC 300 que ele deve estar lutando. Eu acho bem melhor. Eu acho, putz, eu acho, ainda mais os caras falaram que tem o Justin Gage que tá querendo dar uma furada de bolo aí nessa parada, mas eu acho que não vai. Eu acho que não vai porque aquele critério de venda. porque o Charles vende muito mais que o Justin Gage. O Justin Gage também vende, mas o Charles é outro nível ali de venda o moleque vai explodir. Então, sabe, eu acho que tá garantido pro Charles. A única dúvida é que se o Kobe ganhar, o Kobe vai querer essa luta aí porque o Kobe vai querer atirar por uma luta que mais vai fazer dinheiro na vida. mas eu acho que o Leon Edwards ganha, eu acho que tá certa essa disputa estrutural aí, vamos dizer, entre março e junho aí, Charles contra o Islam e luta dura pro Charles, mas acho que o Charles já sabia, né? Quem daria mais dinheiro pro Kobe e Colton? Kanza de Kimaevi ou o Islam Akachevi? Ah, mas o Hans não bate 77 nunca mais, né? É, e... Esse que é o problema. Será que o Hans vai querer bater? O Hans vai dar... O Kanza dá muito mais dinheiro pra qualquer um ali. O moleque é o que tá com a chave da grana ali. É o Conor e depois é o Hans na minha opinião. Lógico que tem o John Jones, tem o Charles, mas o Charles lá também tem essa chave de vender aí. Eu acho que ele não vai bater peso pra lutar contra o Kobe, não. Eu acho que eles nem... Um nem quer essa luta do outro, não. Não tá ninguém chamando ninguém ali, não tem uma história, sabe? Melhor nem mexer com isso, né? É, ele tem mais narrativa com os Fikla, né? Já treinaram juntos, agora estão se alfinetando. Ponto interessante que o Renato falou no começo de como a gente não imagina o Habib nocauteando com chute alto. Eu me lembro que há dois anos quando o Islam Akachevi foi enfrentar o Thiaguinho Moisés, eu gravei com o Leandrinho Vieira, né? Treinador de Jiu-Jitsu. Fez parte da IKEA durante um bom tempo e ele disse na oportunidade que o Makachevi era um Habib melhorado, 2.0 e que se tinha... Se a concorrência do peso leve tinha chances de vencer o Makachevi era o quanto antes, porque se ele continuasse evoluindo ia ser cada vez mais difícil porque o moleque era um talento puro e a coisa vem se comprovando. Eu tenho um ponto em relação ao Volkanovski, um ponto de interrogação, na verdade, em relação ao futuro dele. Tudo bem? É outra categoria, sem preparação e tudo mais. Durinho pode até falar bem melhor sobre uma derrota desse calibre que foi, da maneira que foi o knockout no primeiro round, acachapante, depois as declarações dele sobre essa questão de saúde mental, de nunca mais querer disputar o cinturão peso leve. O quanto isso pode, de alguma maneira, abalar o Volkanovski, porque a gente sabe que a questão de confiança, até absorção, pode acabar sendo diminuída também. O aspecto mental do Volkanovski daqui pra frente. Ele até falando que quer enfrentar um Topuri agora em janeiro, três meses depois de sofrer um knockout desse, pegar um molecão nove anos mais jovem, invicto, nocauteador. Acho também que é um risco muito grande, embora ele seja favorito. Eu acho que, pelo timing, de repente seria até bom prorrogar essa luta um pouco mais. Eu tenho dúvidas em relação o quanto isso pode, de alguma maneira, interferir no futuro do Volkanovski. Esses caras que não estão acostumados a perder, que estão acostumados só com o Topo, de repente, quando tem um tropeço, tem uma dificuldade muito maior de lidar com o sabor amargo da derrota do que outros lutadores. Só complementando, Laerte, eu ia fazer a mesma pergunta para o Durinho para falar sobre essa parte psicológica, porque o que me preocupa é que o Volkanovski, ele expôs um problema que ele está passando, uma dificuldade psicológica, e imediatamente assumiu que ele pode estar errando de novo, que é querer fazer essa luta contra o Ilha Topura já em janeiro, depois de um knockout, da forma que foi. Não foi um qualquer knockout, foi um senhor knockout, uma pernada brutal dessa. Eu achei, inclusive, muito maneiro ele expor isso publicamente, a gente viu até o quanto ele estava emocionado ali, e é legal o Durinho falar porque o Durinho já faz há bastante tempo acompanhamento psicológico, o quanto isso é importante. Eu não lembro de ter visto o Volkanovski falando se ele faz ou não terapia ou algum tipo de acompanhamento, mas eu estou tão preocupado quanto o Laerte com a parte psicológica, que é muito importante na parte da vida do lutador. Não, ótima pergunta dos dois, que eu também tenho essa pergunta, então eu acho que é complicado perder, perder para qualquer um é complicado, eu acho que principalmente para esses caras que quando ficam mais de 10 lutas invictas, quando estão campeões, estão no topo do mundo, tem tipo, todo mundo em volta ali quando ganha aquele êxtase e isso aí vicia, né cara? É uma dopamina boa que vicia. Eu já tive muito dito já de ter essa ansiedade de querer lutar, de sentir aquela parada de novo. Muita gente, quando eu ouço aquela frase de muita gente falar, o UFC é os altos dos altos e o baixo dos baixos, esse esporte, todo mundo quando fala isso já ficou na deprê. Tipo, não é, não chega a virar uma depressão, depressão, porque meu irmão, sei lá, porque a gente tem família, tem time, tem, sabe, tem coisas que melhoram isso, pelo menos para mim, eu tenho minha fé, eu tenho minha família aqui, minha esposa, meu irmão, me ajuda demais com isso, minha psicóloga, mas te falar que se eu nunca me deu uma deprê assim, deu, essa última derrota minha foi a pior de todas, porque se ganhasse, ia disputar o cinturão, acabou que eu perdi, eu ainda fiquei machucado, daí eu fiquei tipo, três, quase quatro meses sem fazer nada, sem poder treinar, daí que meu irmão, aí eu comecei pesado no trabalho de psicologia, porque meu irmão, estava dando uma deprê braba, daí aconteceu umas coisas é familiar, aconteceu bastante coisa que eu tipo, caraca, daí eu tinha que colocar as coisas nos lugares ali, esse tempo, então esse tempo para mim foi bom para caramba, então eu acho que a melhor coisa agora é ter um tempo, esses caras não podem correr para lutar, sabe, ainda mais que quando chega nesse nível, o cara luta por dinheiro, eu, putz, eu nunca fui campeão, quero ser campeão, mas eu não luto por dinheiro, eu quero ser campeão, quero ser o melhor ali na categoria, mas não é por dinheiro, o dinheiro ajuda, lógico, faço outras coisas, o dinheiro sempre vai ajudar, mas não é o motivo número um e eu sei que não é o motivo número um do Volcanovski, do Camaro agora, então, cara, eu acho que o Volcanovski agora precisa de um tempo, é complicado, eu acho que ele, do jeito que ele falou ali, que ele estava com esse mental health ali, com esse problema mental ali, mas que ele vai tirar isso da cabeça de tipo, isso é outra categoria, eu não vou mais buscar nisso, eu vou focar nessa categoria, eu acho que de aceitar isso na hora e falar, isso aqui eu não quero mais, eu vou focar nisso aqui, já te ajuda a enfrentar isso, mas eu acho que como o Laerte falou, é tempo, cara, deixa os caras lutar pelo setor anterior, descansa, se cura desses problemas aí, eu gostei do Adesanya falando que não vai dar tão cedo, que quer, ele falou de verdade, eu quero me curar, nesse momento, eu quero ficar tranquilo, porque acaba que a gente não vive muita coisa, a gente fica ali igual um obcecado no MMA, comendo, dormindo, vendo aquilo aí, vivendo aquilo ali durante anos, acaba que você não vive outras coisas, eu acho que a gente precisa viver de tudo ali, às vezes tem tempo para lutar, e tem tempo para dar uma descansada, tem tempo para aproveitar, tem tempo para curtir a família de verdade, não curtir em uma viagem de um final de semana, não curtir em três dias, mas curtir ali, três, quatro, cinco, seis meses, até mais, se puder, e participar de verdade na criação ali do filho e tal, é o que eu venho fazendo aí, vem me ajudando bastante, eu acho que é o caminho para o Volcanovis, o parça do Volcanovis que o Adesanya acabou de fazer um movimento parecido, ele não expôs, está dando essa parada por conta de problemas mentais, desafogar essas coisas, mas é um cara que está treinando diariamente ali junto, tomou uma atitude dessa, então pode ser que o Volcanovi precise repensar, dar uma inspirada ou não. E nesse caso, é só deixar a categoria seguir, já tem a contenção do Max Holley com o Topura em janeiro, deixa o cara seguir em disputa inteirinha, e no meio do ano que vem ou até depois, ele volta, mas não está com cara de que ele vai fazer isso não. Depois da luta, ele disse que quer pedir para o UFC para mantê-lo ativo, e não sei qual vai ser a suspensão médica, mas não está com cara de que o Volcanovis vai com esse caminho. Antes da gente embalar aqui o podcast, Durinho, como é que está a lesão, como é que está a sua situação? Você falou que vem aqui para o UFC São Paulo, vai para o UFC Nova York, você ainda não está, não está 100%, não está em campo, quando mais ou menos você acha que você pode voltar? O que está no seu radar aí? Que tipo de adversário? Você que, sei que você também é, assim como a gente, é nerd da luta, qual é o seu sonho aí para o retorno? Quando? Contra quem? Estou voltando, estou tipo 90% ali, tem alguns movimentos que ainda tenho que evitar, então, dei treino de manhã, entrei um boxe de manhã, só boxe mesmo, e faço fisioterapia aqui, três horas daqui, faço fisioterapia, depois vou malhar. Já estou entrando na rotina ali de dar dois, três anos por dia, mas ainda não está 100%, sabe? Não estou confiante ainda de fazer, faço os parres só em pé, o wrestling, o que eu estou tendo mais medo de fazer é o wrestling, porque não dá para fazer uma paralela, assim, se eu for parar para fazer uma paralela, ainda dói para caramba, e a paralela é o mesmo movimento que eu uso para me apoiar, caso eu tome uma queda no wrestling, eu queira levantar, essa apoiada ali ainda é uma coisa que ainda me incomoda para fazer, é a única coisa. Então, eu estou fazendo wrestling, mas ainda bem limitado, já dá para fazer esparra em pé, por isso que eu estou fazendo bastante boxing agora, estou fazendo bastante jiu-jitsu, mas nada levantando ainda, mas tem uma coisa que o fisioterapeuta médico já falou que vai voltar, devagar, tipo, eu vou ter que ganhar uma confiança aí, fortalecendo ali, então, realidade para eu lutar, eu acho que só no que vem ali, eu diria fevereiro ou março, mais para março ali, onde eu quero, acho que eu vou estar 100% para lutar, três ou cinco rounds ali, março é o que eu quero estar preparado para, e contra quem? Tem uma situação que está todo mundo treinando contigo também, o Ian Gary, o Vicente, o Chave Cat, está um campo minado, está um campo minado mesmo, e o Chave Cat está chegando aí, acho que essa semana, semana que vem, para terminar o campo dele da luta do Warner Boys, se não me engano, faltam sete semanas, o Vicente está aqui, se preparando para o Ian Gary, o Ian Gary não vai vir fazer um campo aqui, vai fazer onde? cara, ele viaja para caramba, ele estava lá na Inglaterra, ele estava na academia do Leon Edwards, e agora ele está lá no Iceland, lá no... lá no Nelson, ele está lá, ele viaja, cara, ele não tem muito essa não, eu até gosto dessa coisa, eu até falei para ele, a viagem mesmo, tipo, você tem um filho só, e sua mulher, e não viajar, a viagem, vai que vai, eu queria viajar mais, mas para mim não dá, cara, eu saí muito aqui, já estou viajando para caramba, se eu viajar para ficar, tipo, três semanas, um mês assim, meu irmão, quando eu voltar para casa aqui... A mala está do lado de fora da porta, né? Ah, é desse jeito, então, até valei para ele, mas aí, cara, tem muita luta acontecendo, então vai ter Vicente contra Ian Gary, luta importante para a categoria, daí tem Xavi K contra o Only Boy, eu acho que Xavi K ganha, daí talvez o UFC queira fazer contra Xavi K, eu acho que é uma coisa que o UFC vai querer, eu acho que o UFC vai querer fazer, mas ainda tem que esperar para ver se isso vai acontecer, e tem a luta que eu mais estou esperando acontecer, eu acho que o Leon Edwards vai ganhar do Kobe, eu acho, e daí, cara, se o Kobe quisesse voltar ali, aí é assim também, se o Kobe quisesse voltar, talvez role o UFC em Miami, em março, eu ir contra o Kobe em março, aqui em Miami, e explodir aqui, então, eu acho que essas foram minhas duas opções aí, por agora, né? Se eles quiserem me dar um cara para eu fazer uma luta de esforço em durão, alguma coisa assim, seria essa luta, se eu tiver que fazer duas lutas, daí eu sairia, aí acho que seria, talvez, o Ian Gary, se eles fizeram essa luta, ou o Sean Brady, eu estou de olho na categoria toda ali, vamos ver o que vai acontecer. O Sean Brady pega o Kelvin Gerson agora, não pega? O vencedor dessa luta também, de repente, nome interessante, e eu truco, hein? O Kobe estão perdendo do Leon Edwards aceitar e fretar você em março, difícil. Então, mas aí, como esse cara pega a Tyroshot sem fazer nada, os caras lutam com o Dorinho aí, lutam com o Dorinho aí em Miami, que quem ganhar é a Tyroshot, né? Sei lá, talvez ele é meme, não sei. Não é possível, não é possível. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai está pronto. Bom, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Lucas Carrano não está presente hoje, mas deixou o abraço da cobrinha mais óbvio da história do podcast. Fala aí, Carrano. Pois é, edição 400 do podcast, edição especial. Achei que tinham preparado uma festa maravilhosa. Foi o que o Renato me disse. Falei, não, Carrano, vai para a Monaco, pode ir lá, compra a passagem aí, pode ir, paga o hotel, faz tudo. Chegando lá, vai ter uma festa maravilhosa. Pergunta para o sexto round, a noite de galo, o pessoal vai saber se eles não souberem ser de Seziem Rund. Falei aqui, estou aqui até agora, tentando procurar. Então, o abraço da cobrinha deveria ser para essa situação, mas não vou deixar passar a grande polêmica do final de semana, merecedora, acho que nada mais importante ou nada mais marcante, na verdade, para um abraço da cobrinha da edição de número 400 do que um típico, um característico, um notório abraço da cobrinha para a cagada feita pelo nosso querido médico durante a luta entre Johnny Walker e o Rabibão 2 litros. Foi um daquele tipo que entra para a história. Essa cara, aproveitem e vejam, porque provavelmente não vamos ver mais essa cara, pelo menos não no MMA, a não ser que ele vá fazer outra coisa e uma cagada daquelas para entrar para a história realmente, vai ter que ter uma revanche entre os dois e o Ankala Eve também é o famoso chama confusão, é empate e luta pelo título de cinturão vago que o cinturão não vai para ninguém, é também agora esse não contexto esquisitíssimo. Então fica aí dado o abraço da cobrinha, um abraço Renato, parabéns pelas 400 edições, parabéns para mim também pelas 400 edições e que venham 600 mais até que a gente chegue na edição 1000 e dessa vez eu vá para o lugar para ter a noite de gala e realmente tenha. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, Coutinho, obrigado meu amigo, um grande abraço para você, o que temos aí de jabá do canal Encarada, qual foi a programação das últimas semanas, o que teremos de lista no próximo domingo? Agora eu estou facilitando a vida do fã de lutas, entendeu? Durante a semana a galera pode curtir a porcaria que o Renato e o Laerte publicam e aí vem o conteúdo especial lá no canal Encarada. Domingo, se eu não estou enganado, teremos as maiores zebras da história da MMA. É todo domingo ou é um domingo por bimestre? Está todo domingo, por enquanto eu estou conseguindo todo domingo, mas pode ser que eu canse, estou ficando velho e preguiçoso, aí a gente passa o vídeo por mês, até o dia que eu sumir ninguém vai sentir minha falta. Por isso, obrigado, sempre um prazer, cara. Valeu, Laerte, grande abraço, passa aí o, qual será o roteiro do canal Laerte na Viana na área para os próximos dias, o que você tem na manga? Pô, primeiro obrigado pelo convite aí e desculpa a demora para conseguir participar, mas essa semana, Charles do Bronx, vamos gravar hoje à noite ou amanhã cedo, estou esperando o horário aqui certinho, mas Charles vai passar, o Johnny, já falei com ele também para explicar essa presepada que rolou no UFC 294. Entrevistas, final de semana eu estou indo para São Paulo, que semana que vem começa a Fight Week lá do Malhadinho versus Eric Lewis, então estaremos lá enchendo o saco de todos os lutadores, gravando com todo mundo, então tem muita coisa bacana vindo por aí, quem puder se inscrever lá. Obrigado, um abraço aos três aí, esperando a próxima oportunidade. Durinho, meu querido, um grande abraço para você, obrigado aí por tirar um tempo para se juntar, essa gentalha da cobertura dos esportes de combate, que você agora é youtuber também, faça aí um jabá do seu canal e das suas redes, por favor. Valeu, valeu, obrigado aí, Coutinho, Laerte, Renato, é isso. Daqui a pouco estou de volta, estou tentando botar bastante conteúdo lá no YouTube, é chato, não sei como é que vocês conseguem. Insuportável. Pô, às vezes estou, meu irmão, treinei para caralho, crianças, e o cara, pô, tem que gravar hoje, mas está indo, está indo, aos pouquinhos está melhorando lá, não estou no nível do Coutinho, que dá para ir para o jogo no meio da luta, não estou... São vagabundo. Aliás, quero saber como é que vai ser, porque o Durinho estará aqui no UFC São Paulo, que acontece dia 4 de novembro, exato dia da final da Libertadores. Você é Fluminense, Durinho? Sou, tem tempo, estava falando com o Felipe Mello, eu ia lá, só que, putz, o UFC vai me agarrar lá, tem muita coisa, não vai dar para ir lá ver. Eu ia lá ver o time, só ver o pessoal, ia voltar para o UFC, mas ia ficar muito corrido, acabou que não vou. Vamos filmar a tua reação lá, Durinho. Amor, eu vou fazer um reaction, você me manda, fechou. Pior que o jogo é às 5, o evento começa às 6, eu acho, não vi o horário certinho. Acho que é isso mesmo, a gente faz um reaction lá com vocês, já me manda com a TV. Editadinho, facilita a tua vida. É isso, outro nível. Esse Coutinho e esse Laete são tão puxa-sacos para arranjar entre eles, que estão até fingindo que vão torcer para o Fluminense. Olha o nível que a gente chegou. Pô, eu quero que o Fluminense tome de 10 do Boca. Não fala isso não, pior da ser para o Argentino. Ah, meu irmão, o Argentino não mora no Rio de Janeiro, cara. Não tem que lidar diariamente. Deixa isso para outro momento, Durinho. Obrigado aí pela participação. Eu tenho que ser mais gentil com o convidado, Durinho, porque você vê que o pessoal não volta, né? Então, voltou a ser Fluminense, Durinho. Vamos, Fluzão. Deixa eu fazer um vídeo do cara ter como de lá te dar um chute também. Grande abraço a todos. Lembrando, vocês sempre podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.